Quando você se vê num cenário de endividamento, seja ele um endividamento baixo, 5, 10 mil reais, ou um super endividamento, que a grande maioria de quem me acompanha aqui, dívidas de 50, 100, 200 mil reais, o desespero é a primeira coisa que bate. O que eu faço para caracterizar um caso como complicado? Primeiro, eu só faço isso se a pessoa realmente, se o meu aluno parece que precisa de um selo. O caso é muito complicado. Porque a verdade é que existem, sim, casos mais complicados e existem casos menos complicados. Mas na hora do vamos ver, na hora de atacar as dívidas, isso não faz tanta diferença. Isso vai fazer diferença porque uma pessoa que tem um caso mais simples vai mexer 4, 5, 6 pauzinhos, vai fazer ali 6, 7 movimentações e vai estabelecer o processo dela de renegociação. Já uma pessoa que tem um caso mais complicado vai ter que mexer mais peças. É como se fosse um jogo, um jogo mais simples, um jogo mais complicado. Na minha sobrinha joga uns joguinhos de pintura e toda vez tem lá nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. Por quê? A idade dela é nível iniciante. Só tem uns 4 quadrinhos lá para pintar. Já o avançado é uma pintura grande que tem vários lugares para pintar. E é tão simples quanto isso. Se você tem um caso simples, e aí eu falo, se você deve 2 bancos, 4 ou 5 dívidas, o seu processo vai ser um pouco mais simples. Se você deve 2, 3 bancos, valor pequeno, ou se você deve um banco só, um valor grande, às vezes os seus movimentos vão ser, em termos de quantidade, vão ser movimentos, menos movimentos do que uma pessoa que tem 16 contratos, 20 contratos de dívida, que tem conta em 6, 7, 8 bancos, que tem financiamento de casa, deve agiota, deve parente, deve loja, deve um monte de gente. Então, assim, a primeira pergunta que você tem que se fazer é como é que eu sei que meu caso é complicado ou não? Se essa pergunta for realmente importante para você, se você precisa fazer essa autoavaliação, para mim, o maior sinal de que um caso é muito complicado é a quantidade do teu salário que está comprometido em dívida. Então, assim, a quantidade de parcelas que você paga, mais a fatura do seu cartão de crédito, é mais da metade do seu salário? É mais de 30% do salário? Eu falo, uma pessoa não tem como viver com mais de 30% do salário comprometido. Então, independente da complexidade do seu caso, ou até mesmo de você chegar em algum momento a achar, acreditar e ter certeza, não é nem sobre achar, é sobre ter a certeza que seu caso não tem solução, eu quero que você, com essa aula, comece a entender que o que te fez sentir isso, pensar isso, afirmar isso sobre o seu caso até aqui, foi falta de informação, foi falta de conhecimento, foi falta de um passo a passo. Eu desconheço qualquer caso de endividamento que não tenha solução, porque a única coisa que não tem solução é a morte. Ah, é clichê, Dage? É um pouco clichê essa frase, mas é verdade. Todo caso que tem solução, é possível pagar todo tipo qualquer dívida por um valor até três vezes menor, e tem dívidas que você vai conseguir pagar por um valor de 10%, 20% menos, e vai ter dívida que você vai conseguir pagar por dez vezes menos. Três vezes menor é a média, né? Três vezes menor. E é possível fazer isso dez vezes mais rápido, que você levaria dívidas que você tem aí para oito anos, você pode conseguir pagar dez vezes mais rápido que isso. Conseguir pagar em um ano, conseguir pagar em um ano e meio. Então, é você começar a olhar para o teu cenário, ao invés de pensar que ele é muito complicado, não tem solução, por cadê a solução? Qual que é o meu próximo passo? O meu aluno, não mais dinheiro, zero dívida, se ele optar por não acreditar no processo dele, ele rasgou dinheiro entrando no meu método. Todo dia ele tem que tomar a decisão, isso é algo que eu falo sempre para os meus alunos. Pisou aqui, todo dia você está tomando a decisão de pagar suas dívidas por um valor até três vezes menor. Mesmo que, mesmo que, coisas acontecem, mas independente, a decisão está tomada. E só existe um destino para quem toma essa decisão, pagar as dívidas por um valor até três vezes menor. Parar no meio do caminho não é uma opção. Se a pessoa decidir por livre e espontânea vontade que ela não quer acreditar, não há o que ninguém fazer por você. Então, não é sobre acreditar e ter fé e esperar sentado, é sobre entender que, independente do seu caso, é complicado, independente de você achar que ele não tem solução, tem solução sim, e mesmo que ele for muito complicado, o quanto mais complicado ele for, é exatamente por isso que você precisa agir e começar a fazer diferente a partir de agora. Obrigado.